Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal Ele trouxe Porsche elas e os milhares de real Todo dia é ano novo, todo dia é carnaval Quem passou necessidade hoje ajuda e é normal Pra tu ver que mundo gira pra provar que é nóis agora Eu trombei com aquela mina lá da época da escola Era mais gata da sala, tá bem feia agora Me tirava de maluco, hoje passa ela me ora De Lacoste e o Fábio Ziscão Isso aqui não é Playland, é favela, sangue bom Trapilado, sobe, vache cinco, prima do ravão Mas não é pra mim não Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal Ele trouxe Porsche elas e uns milhares de real Todo dia é ano novo, todo dia é carnaval Quem passou necessidade hoje ajuda e é normal Pra tu ver que mundo gira pra provar que é nóis agora Eu trombei com aquela mina lá da época da escola Era mais gata da sala, tá bem feia agora Me tirava de maluco, hoje passa ela me ora De Lacoste e o Fábio Ziscão Isso aqui não é Playland, é favela, sangue bom Trapilado, sobe, vache cinco, prima do ravão Mas não é pra mim não Aê o Panaca, é o Funk Revolucionário, porra Trapilado, sobe, vache cinco, prima do ravão Trapilado, sobe, vache cinco, prima do ravão Trapilado, sobe, vache cinco, prima do ravão Trapilado, sobe, vache cinco, prima do ravão